Prisvasiva sabem te levar onde elas querem É o sucesso de Carmen A voz de Elis A beleza de Luanda O perfume de Paris O samba de Clementina O lirismo de Clarice A elegância de Cristina E o mundo de Alice Inteligência e Inquisição Joana, ataque, resistência do busão É rosa, paque, srosa Sorte a nóis Boa, boa, boa Aí ó, vem assim ó E se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura Grita hip, hip, hip Se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura Grita hip, hip, hip Hip hop pra fazer o rap na improvisação Junto com os parça pra rimar aqui na sessão Pra fazer rap que é pesado na dicção E não falhar quando pegar esse mic na mão Até porque vai vendo que aí moleque é papo sério E nem papo de atacar é rima com critério Só pra você entender que eu te mando pro cemitério E foda-se que você fica com uma cara sério Eu vivo aqui agora, meu mano, falo até que quem quer Me falo, meu mano, aqui é de coalha Só que você, meu mano, não tem uma monocelha A única falha permitida é sobrancelha Entende como é, fita-se que aqui é meu bicho Moleque, cê falou que vai me mandar cemitério Só que aqui eu já sou até um morto vivo Eu sou morto e vivo Só que vivo eu te mando lá pro quinto dos infernos O quinto dos infernos Só que entenda que disso eu já tô quarto Não é questão de me mandar pro quinto dos infernos Só te bato na batalha e te mando para um quarto Pra me mandar pro meu quarto É lá mesmo que eu faço mentir Eu faço é um estrago Mano, cê não entende o que é strike Esse pino branco na minha frente Desculpa, não vai ter slackline Não vai ter slackline, aí menino Tá, mas tem que slackline que tem a ver com pino É sério, não entendi Mas não dá nada Cega, pega o mic e faz o seu free É que será do carrinho, mano, cê se enforca Essa que é a ideia, cê não entende nessa broda Cê quer falar que não tem nada a ver É a mesma coisa, deixa eu colar na batalha Que é essa zumba clichê É, então Cê que tá vendo Terminou a volta Bata, Luiz na voz, bate em volta Bata, solta nóis, dj Batalha né rolê Batalha né rolê Batalha né rolê O que cês querem ver? Sangue Eles querem ver sangue Aqui tão forte pra Esse aqui é o cacique Eu sou pajé, quer rimar, bom é pajar Entende como eu faço aqui nesse fio, né? Que eu vi logo mesmo Somente parte de me diz Relaxa que é oito verso Eu pensei que era só isso Mas pra esse cara que é submisso Eu mostro compromisso Que é tipo sabotagem Meu mano Eu sou sabotagem Representa o canão e o recanto Tem uns mano que vem aqui Acha que faz improvisado Que agora ribando comigo O cara falou de papo de cheirado Não é questão de cheirado É igual coruja Entenda na linha Eu não vim passei a mosca na sua sopa Eu vim ser o vidro na sua farinha Só pra você pegar Calma aí, espera aí Não precisa ser a pressão Tem mais dois versos pra fazer o free Só que cê falou que vai dividir Tá tranquilo, pode pá Não vi de nada Rap é conjunto Eu vim aqui só pra me somar Veio paixão lá Aqui meu mano Segura aqui pra mim na rima Cê somente é um sequela Falou até de vidro Relaxa, molecote Eu sou da rua Aqui é pedrada na janela É pedrada na janela Pode pá Só que é essa fita Que agora eu tenho que mular É o tipo de mano Que fala Não, sou vida louca Pedrada na janela Para, pulo polícia Leva dois tapas E começa a chorar Que porra de polícia Cê defende os bota Mano, chega o compromisso Que agora cê só sopra Esse cara tá louco Falando até de polícia Isso aqui é hip hop Meu mano, nós é a vida Em nenhum momento eu defendi Cê tem que entender a improvisação Não acho que tão certo Nem errado Cada um tem seu ponto de visão Só pra você pegar Cê tá ligado, mano Esse é o veneno Só porque eu falei Que os caras te batem E os caras tô defendendo Hehehe É